Portugal, como eu tive o caso de dizer, é um aliado confiável, é um aliado que tem uma representação da sua capacidade de Forças Armadas, diria eu, até superior à dimensão e aquilo que seria expectável, e é política deste governo, que resulta também de medidas de projeção desta natureza, que as Forças Nacionais destacadas desempenham cada vez mais um papel crucial na afirmação da defesa nacional. Esta força é a afirmação de um compromisso, é a afirmação da unidade da Aliança Atlântica, num desínio que nós compreendemos e para o qual somos solidários. Desejo muita sorte a esta força, embora, como também já referi, eu entenda que praticamente não precisam de sorte, porque a sorte conquista-se com a competência, com o mérito, e estas mulheres, estes homens, vão com certeza honrar Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.